Dale DJ Jonas Virtual Quando vejo você assim Distante de mim Dói meu coração Não é fácil ter que esperar Ver o tempo passar Sem poder te beijar Faça o que preciso for Pra manter nosso amor Quando se ama nada pode separar Nós dois Temos uma história linda pra viver Nós dois Tenho a impressão que foi feita pra você E depois Só me chugo na manhã Do dia qualquer Vou te abraçar E te dizer Valeu a pena esperar Viviane Batidão Luiz o poderoso chefão E DJ Betinho Isabelense O sucesso absoluto Quando vejo você assim Distante de mim Dói meu coração Dói meu coração Não é fácil ter que esperar Ver o tempo passar Sem poder te beijar Faça o que preciso for Pra manter nosso amor Quando se ama nada pode separar Nós dois Nós dois Temos uma história linda pra viver Nós dois Tenho a impressão que foi feita pra você E depois Só me chugo na manhã Do dia qualquer Vou te abraçar E te dizer E te dizer Nós dois Temos uma história linda pra viver Nós dois Tenho a impressão que foi feita pra você E depois Só me chugo na manhã Do dia qualquer Vou te abraçar DJ Jonas Os jovens do Mix Amar É admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Virão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo perfeito 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 Tô pronta Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Não sabe Estou apaixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que chateice Deixa de ser cínico Você para mim era o único Mas com tantas na via, amigo, tu não podias Broder, essas coisas do coração, a gente não manda De verdade peço perdão, mas a vida anda Broder, isso é falta de consideração e respeito Magoaste meu coração e a nossa amizade Eu só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos e sobrinhos, já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como que aconteceu, mas me apaixonei Sei que eu não fui o melhor do mundo O melhor marido Mas ela era minha mulher Nunca quis ser teu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher DJ Jonas Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos e sobrinhos, já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como que aconteceu, mas me apaixonei Sei que eu não fui o melhor do mundo O melhor marido Mas ela era minha mulher Mas ela era minha mulher Nunca quis ser teu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Oh, oh Banda AR15 Disparado sucesso AR15 Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Toda noite E aí, pincinjonas? Pincinjonas Sinto saudades Do que a gente não viver Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Realizar Os teus pensamentos Impus de amor Por esse louco amor Pago o preço que for Mas se você Quiser Sou prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Sinto saudades Do que a gente não viver Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Realizar Os teus pensamentos Impus de amor Por esse louco amor Pago o preço que for Mas se você Quiser Sou prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Por esse louco amor Por esse louco amor Pago o preço que for Mas se você Quiser Sou prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Acontecer Na brisa do mar Esbarrei em ti Você sorriu pra mim Me apaixonou O meu coração Se entregou E foi você quem me mostrou o amor Você jurou Você jurou pra sempre iria me amar E que pra sempre iria cuidar E que pra sempre iria cuidar do meu coração Eu só amo você Não quero te perder Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu te esperei Eu te esperei Banda Banda Bande 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 Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu te esperei Eu só amo você Não quero te perder Por toda a minha vida Eu te esperei Eu só amo você Eu só amo você Eu só amo você Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento Este sentimento que eu nunca vivi Com alguém Com alguém Tenho certeza Amor foi feito pra mim Toda a certeza Amor Amor agora é só tu e eu Para sempre tu e eu DJ Jonas Aqui você encontra as melhores produções Banda AR15 Não quero mais nada Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei Reconheci Reconheci o amor Claro Ninguém 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 duvidar Ninguém duvida Tu e eu é certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa, cê foi feita pra mim Não vá duvidar, ninguém duvida Amor agora é só tu e eu Para sempre tu e eu Já tem uma semana que eu tô livre de você De olhar os seus stories, não sente saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Banda, batidão do meu amor de sucesso E aí tão platinado Já tem uma semana que eu tô livre de você De olhar os seus stories, não sente saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas antes eu preciso te contar um pouco da minha vida Muitos começos Muitos começos, muitas partidas Eu tive alguém Eu tive alguém que me fez muito mal Se não for pra amar Se não for pra amar nós dois Por favor desiste Porque eu já vi Porque eu já havia ex-namorado Ex-marido E aí Quando te vi dançar Foi no amor Foi no amantes da dança Que encontrei você linda Amor Te quero Cacheado Te quero Cacheado Foi no amantes da dança Que encontrei você linda Amor Te quero Cacheado Cacheado É Billy Brasil Amor Amor César Vira te encontrei É tudo pra mim Quando te vi dançar Logo eu me apaixonei Na luz do teu olhar Na luz do teu olhar Eu fui me encontrar Quando te vi dançar Eu logo me apaixonei Eu não preciso saber do seu nome Pois já sei o que vou fazer Um apelido Carinhoso Eu dou Te quero Cacheado Te quero Cacheado Foi no amantes da dança Que encontrei você linda Amor Te quero Cacheado Te quero Cacheado Foi no amantes da dança Que encontrei você linda Amor Te quero Cacheado Preciso tanto ter você aqui Então não me deixe só Preciso tanto ter você pra mim E essa noite eu descobri Quanta falta cê me faz Sempre antes de dormir Bate a saudade de nós dois Se quiser Se quiser Vamos fugir Só do teu lado fico bem Qualquer lugar pra ser feliz Qualquer lugar pra ser feliz E deixe o resto pra depois E não me deixe só Preciso tanto ter você aqui Então não me deixe só Preciso tanto ter você pra mim Tchau 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 DJ Jonas Os jovens do Mix DJ Jonas Meu raio do sol na beira do mar Segurou minha mão na luz do luar Sorrindo cê me disse Calma Eu vim pra assarar sua alma E o seu coração vai ser feliz Feliz Te olhando eu disse Acredito Não me faz sofrer Eu amo você Você me traz paz Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Você me tocou Sem me quebrar Isso é amor Isso é amor Isso é amor Você chegou E me fez acreditar Que vale a pena amar Meu raio de sol na beira do mar Segurou minha mão na luz do luar Sorrindo você me disse calma Eu vim pra assarar sua alma E o seu coração vai ser feliz, feliz Te olhando eu disse acredito Não me faz sofrer, eu amo você Você me traz paz Isso é amor, isso é amor Você me tocou sem me quebrar Isso é amor, isso é amor Você chegou e me fez acreditar Que vale a pena amar E aí 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 E aí